Eu sei que a Tua mão é sobre mim Eu sei que o Senhor me escolheu Ainda no ventre de minha mão No laço de morte o Senhor me protegeu Eu sei que o Senhor chamou por mim Antes que alguém me desse o nome Antes mesmo de ser gerado O Senhor sabia que nasceria menino e homem Eu sei que o Senhor sabe de tudo Conhece tudo e sabe bem da minha vida Sabe o dia, a hora em que eu fui gerado E sabe o dia, o fim da minha vida Sabe o dia, a hora em que eu fui gerado E sabe o dia, o fim da minha vida Eu sei que por Ti fui escolhido Eu sei que o Senhor me consagrou Eu sei que o Senhor me ungiu Somente para o Teu louvor Eu sei da Tua promessa em minha vida E sei que tudo vai se cumprir Deus, por mais que eu seja falho Eu sei que Tu és fiel a mim Não, 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 não há Outro Deus no céu, eu sei Só a Ti, Jesus, meu Rei Você vir e adorar Não, não, não há Outro Salvador além de Ti Minha vida devo a Ti, Jesus Para sempre vou te amar Eu sei que o Senhor me ungiu Eu sei que o Senhor me foi escolhido Eu sei que o Senhor me consagrou Eu sei que o Senhor me ungiu Somente para o Teu louvor Eu sei da Tua promessa em minha vida E sei que tudo vai se cumprir Deus, por mais que eu seja falho Eu sei que Tu és fiel a mim Não, não, não há Outro Deus no céu, eu sei Só a Ti, Jesus, meu Rei Vou servir e adorar Não, não, não há Outro Salvador além de Ti Minha vida devo a Ti, Jesus Para sempre vou te amar Para sempre vou te amar Eu sei que o Senhor me ungiu Eu sei que o Senhor me ungiu Eu sei que o Senhor me ungiu Obrigado.